Música Muito tempo já se faz Desde que eu vim contar Que o Senhor Jesus um dia voltará Parecia tão real Que hoje posso pressentir Quanto perto está O meu Senhor divino Vejo os sinais em toda parte Ansiedade em enfermoar Amadeus por sua compaixão Porque de perto a redenção está Vejo guerra entre as nações Violência dominar A palavra é fiel Deus medirá Deus medirá o povo seu Exclama a Deus Por sua compaixão Porque de perto a redenção está Amadeus por sua compaixão Amadeus por sua compaixão Amadeus por sua compaixão Amadeus por sua compaixão